Essa guitarra é uma Strato, uma Fender de 92 americana. Ela foi toda mudada. Eu comprei de um cara que era colecionador, amigo do nosso baixista. E foi a primeira guitarra desse cara, então essa guitarra tem história. Eu posso contar pelos machucados dela. Essa guitarra tem até uma história que o Maia estava aqui nesse estúdio. E esse cara aqui é o baixista. E o dono dessa guitarra, ele tinha acabado de comprar essa guitarra, estava feliz pra caramba. Ninguém conhecia direito, ninguém tinha nunca visto uma Fender assim. O cara pegou, estava tocando, aí a Corrêa estourou aqui e deixou cair e fez esse rombo aqui. Então de 92 esse rombo está aqui até agora. Eu acho ele bem bonito na realidade. Ele mudou aqui essa ponte, mudou essa parte também, deixou ela toda dourada. E colocou os captadores Abigail e Barra, uma réplica. O escudo, eu acho que era branco, ele colocou o escudo preto também. Deixou ela toda preta. Isso aqui está bem Gilmore. Aqui eu só estou usando um delay, que é esse DD7, mas eu estou usando só o ganho do ampli. Então dá pra ver que ela tem esse som bem... Ah, afinação padrão. Eu estou usando corda 011 agora, estou testando na realidade, costumava usar 010. Estou usando uma corda um pouco maior, que eu também tenho mão pesada. Então eu estou na realidade me acostumando com esse set, que ele não é meu. Eu costumava usar um pod HD 300. E esse set de pedais aqui é do Maya, também do baixista, que na realidade ele é guitarrista. Ele também é guitarrista. Então nenhum desses pedais aqui eu escolhi, então eu uso mais ou menos como eu acho apropriado para as nossas músicas. Então a gente tem um afinador padrão aqui, da Fender. Esse UA aqui é um UA do Slash, que eu não uso, pretendo usar em alguns solos ainda, mas estou estudando isso. Então a gente tem esse Turbo Overdrive, que é muito interessante. Classicão. Classicão AD2. Enfim, eu uso ele em várias músicas, ou com ponta de drive só ou com bastante drive. Então em serenata, fazer a base. A gente também tem esse Hat aqui. E eu uso mais em uma música só, ou para dar um pouco mais de acidez, assim. Então eu uso em Herói, fazer as bases. Esse Equalizer aqui eu não estou usando agora, porque depende muito do Ampli, das frequências. Enfim, o que eu senti que está faltando eu consigo bater um pouco aqui, em questão de volume também. Se for muito baixo, mas é um Equalizer padrão. Aí tem esse Booster aqui, da MXR. Que eu também uso em solos, basicamente. Não costumo usar ele com outras funções. Solo de serenata. Esse chorus aqui eu não sei direito qual que ele é na realidade. Ah, o azul. É o azul. Então eu estou, tipo, estudando ele ainda. Estou vendo. Esse Face aqui eu também uso em uma música só. Mas enfim, é um Face padrão. Fez 90. E tem esse delay, o DD7 aqui. Que é um delay digital. Um clássico também. Clássico também. Então eu uso em algumas partes das músicas. Então em Herói. Eu faço algumas combinações. Tipo, em Sofia eu uso ponta de drive só. É meio que isso. Não tem muito segredo não. É um set bem básico assim. Overdrive. Distortion. Dependendo do que for. Alguma coisa mais pesada. Um Booster para solo. Delay para dar uma ambiência. E é meio que isso. Na realidade. É isso. Valeu. É nóis.